E aí, ó, 4h45, vai dar 5 horas, a chuva começou a juízes, duízes e pouco, choveu bastante aí na Serra da Timbaúba, ó, sangria do acido da emergência, sangria do acido da emergência, tá sangrando mais forte, eu acho, que das outras vezes, viu? Uma sangria bastante forte, 40 metros de largura, esse sangrador, tem o outro ali, é 40 metros também, uma unidade desse se rompe por um barranco que tem. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.